Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês por que eu vou voltar a fazer vídeos, mas não vou falar sobre a Covid-19, tá? Na verdade, eu falei muito pouco sobre Covid-19 aqui no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz sobre a Covid foi no dia 29 de fevereiro, foi quando teve o primeiro caso aqui no Brasil, né? E naquele momento eu já estava bastante triste por a gente ter registrado 2.800 mortes lá na China. Depois disso, eu só voltei a gravar no dia 29 de março, exatamente um mês depois. Eu já estava em isolamento social e naquele momento eu estava fazendo um vídeo para pedir para as pessoas terem consciência, ficarem em casa, porque as pessoas estavam resistindo bastante, como ainda estão, a fazer o isolamento social, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, muita informação nova a gente recebeu sobre o vírus, sobre o coronavírus e sobre a doença, né? A Covid-19. E o que acontece é que como a gente está lidando com uma doença muito nova, muito recente, em que as informações mudam muito rapidamente, eu não me sinto confortável para falar sobre isso. Eu me sinto confortável para falar sobre assuntos que já tenham sido consolidados, que os estudos, que as pesquisas, é que a gente já tem informação que está consolidada. Ainda que tenha controvérsias, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, mas existe uma estrutura naquilo, né? Científica, consolidada, histórica. Então, eu me sinto muito à vontade, como professora, educadora, pedagoga, que sou e orientadora educacional, a pegar esses assuntos, estudar, aprofundar e traduzir de uma forma mais pedagógica, mais clara esse assunto para que as pessoas entendam. No caso da Covid, isso não acontece, né? Isso ainda está em construção. Eu imagino que daqui 10 anos, 15, certamente 20 anos, a gente tenha informações bem consolidadas, bem estruturadas, porque a ciência se faz com o tempo, né? Estudo, pesquisa, consolidação, a gente está lidando com algo muito novo, com um vírus com o qual a gente nunca lidou. E por mais que eles tentem fazer paralelos, né? De um para outro, se é parecido, se não é, ainda é uma tentativa e erro, era a palavra que eu estava querendo encontrar, né? Muito grande. Então, as pessoas ainda estão nessa coisa, e é normal isso. A gente fica muito ansioso, porque a gente vive numa sociedade ansiosa, que quer respostas rápidas e fáceis para as coisas, mas em ciência, em medicina, no que trata da vida da gente, as coisas nem sempre são rápidas e fáceis, né? Não é à toa que o marketing usa isso muito, assim, passos simples, rápidos, porque isso chama a atenção das pessoas, e a gente quer, o nosso cérebro quer esse tipo de solução. Infelizmente, não é isso que a gente está vivendo, não é esse tipo de situação. Bom, mas por que eu parei de fazer os vídeos, então? Porque eu só podia falar de Covid? Não, eu podia ter continuado. Mas, igual a você, eu estou vivendo essa situação pela primeira vez, né? A não ser que a gente tenha mais de 100 anos, ou conheça pessoas com mais de 100 anos, a gente não tem muita referência do que é viver esse momento, do que é conviver com isso, fazer o isolamento social, lidar com esse tipo de perda, a perda das vidas, a perda da nossa estrutura social. A gente sempre soube, né? Eu, pelo menos, sempre soube que o Brasil é um país muito desigual, de desigualdades sociais muito sérias. Mas esse momento da pandemia deixou essas coisas muito evidentes, né? A desigualdade social, a violência, é a forma agressiva, individualista e egoísta com que as pessoas estão se relacionando, se tratando, racista, preconceituosa. Isso ficou... A gente já sabia, né? Que isso existia e que existe. Mas essa situação da pandemia, por ser uma situação extrema, fez isso ficar muito patente, muito evidente. E, além disso, as perdas, as vidas perdidas, né? E aí, isso tudo para dizer que eu fiquei muito triste. E por isso eu parei de fazer vídeo. Porque eu estava no momento de parar. Parar, sentar, chorar, entender como é que eu podia me movimentar nesse momento. Me movimentar, que eu estou dizendo, viver, né? O que eu podia fazer. Eu tinha uma série de planos para esse ano. Eu acho que muita gente viveu isso. Uma série de projetos, de coisas em andamento. E, de repente, eu vi tudo parado. É claro que, no início, eu pensei assim, Ah, bom, agora eu estou em casa, eu já não saía mesmo, já não saía muito. Então, é isso aí. Vou meter a cara, vou botar para quebrar, vou fazer tudo, vou ler mais, vou estudar mais. Nada disso, nada disso, nada disso que aconteceu. A lenda engana. Eu tive que parar. Na verdade, eu me dei esse tempo. Eu tenho o privilégio, eu considero um privilégio, de poder me dar esse tempo. Eu estava de licença médica, ainda estou, estou esperando a perícia, né? Eu tenho uma casa, onde eu tenho paz, tranquilidade para isso. Então, eu pude parar, eu tive esse privilégio de parar e viver isso, né? Viver esse luto, entender como é que eu organizava esse sentimento de tristeza. Porque algumas pessoas estão evitando isso, né? Outras estão sem saber como lidar. E eu estava muito triste e eu precisava entender como eu lidava. Não para parar de vez, mas para retomar as coisas, né? E eu me permito ficar triste e eu ouço de muitas pessoas assim, Ah, mas você não fala dos recuperados, você não fala de quem está bem, de quem está saudável? Não, não fala. Eu me alegro muito, muito com os meus amigos, com os meus conhecidos, com histórias que eu leio, que eu conheço, ou que eu não conheço, mas que estão próximas de pessoas que adoeceram e se recuperaram. A gente tem que aprender a se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas nesse momento, eu me entristeço muito com as pessoas que estão sofrendo, com as famílias que estão sofrendo, com pessoas que perderam amigos, conhecidos, colegas de trabalho, familiares, pais, avós. A gente tem que também entender que a gente precisa chorar com quem chora. E é uma tragédia, né? Eu vou dar dois exemplos aqui que eu costumo usar quando as pessoas me questionam isso. Um é do 11 de setembro. Eu me lembro perfeitamente desse dia. Foi um dia marcante, que marcou, que traumatizou muita gente. E eu fiquei marcada com esse dia. Eu estava na casa da minha mãe. Minha mãe morava no CIEP. Ela trabalhava como mãe social. E ela tinha uns jovens lá de quem ela tomava conta. E eu estava lá dando aula para um desses jovens de violão. E quando teve o impacto na primeira torre, houve um burburinho na casa, né? Meu Deus, meu Deus, o que é isso? Porque a televisão estava ligada em outros cômodos. Então a gente parou a aula e a gente foi até lá olhar. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí veio um avião e bateu na torre. E eu falei, nossa, eles repetem, né? Que coisa horrível. E o meu irmão falou, não, Flávia, não é repetição. Olha lá, outra torre já está pegando fogo. A gente viu ao vivo a cena de um avião batendo numa torre. Foi a segunda torre, né? E foi horrível aquilo, horrível. E eu me lembro que depois eu saí de lá e fui para a faculdade. Eu estava fazendo pedagogia. E a sala de aula ficou em absoluto silêncio naquele dia. As pessoas chegavam e estavam em silêncio. E seria uma afronta naquele momento se alguém chegasse e fizesse piada daquelas mortes e dissesse que aquilo não era nada. Sabe quantos milhares de novaiorquinos sobreviveram hoje e continuam vivos? Nossa, essa pessoa... Sim, totalmente sem noção se alguém fizesse isso. Nós íamos nos ofender. Porque foi uma tragédia. Não era para aquelas pessoas, seja lá quantas fossem, morrer daquele jeito. Não é para, seja lá quantas forem, morrer de uma doença como essa. Sabe? Ainda mais quando a gente chega em números como nós chegamos. Imagina agora a minha tristeza. Contados, porque a gente tem um monte de gente que não foi contada, mas contados a gente sabe que a gente tem mais de um milhão de casos no Brasil. Mais de 50 mil mortes de brasileiros. No mundo nós estamos chegando a meio milhão de mortos. e é a humanidade, gente. É ser humano. É irmão meu e seu. Sabe? É ser humano. E isso me deixa muito triste. Mas a gente tem que se dar o tempo. Eu tive, como eu disse, o privilégio de poder me dar o tempo para parar e viver isso. E entender isso. E entender que isso vai durar muito tempo. Entender que a gente vai precisar aprender a lidar com isso. É novo. É tudo muito novo. É tudo muito inesperado. É tudo muito... É novo. Desconhecido. Então, eu comecei a me reorganizar. A lidar com esses sentimentos. A evitar o sentimento de raiva. De... De... Não o de indignação. Porque é uma tragédia a gente ter pessoas morrendo dessa doença. Atingindo tanta gente assim. E a gente, como sociedade, não ter mecanismos para parar isso. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas é uma tragédia maior. A gente saber que pessoas que poderiam ficar boas Não ficaram porque não tiveram atendimento adequado. Pessoas que poderiam ficar boas Morreram porque não tiveram acesso à saúde. Ao tratamento. Ainda que seja um tratamento que ainda está se aprendendo. É desumano pensar que pessoas morreram dessa doença porque acreditaram que não era nada. É desumano pensar que médicos e enfermeiros estão morrendo dessa doença Porque estão exercendo a sua profissão e tratando pessoas. E como o volume é muito grande, eles estão perdendo a vida. É desumano pensar que homens que nós pagamos o salário deles. Que nós elegemos para nos liderar. Estejam desviando verbas nessa hora. Que seria o dinheiro para usar para salvar vidas. É desumano. Então, eu comecei a... Como é que eu lido com isso? Como é que eu me organizo? Como é que eu retomo os meus planos? Porque eu tinha planos. E aí eu vi que... A gente precisa se organizar. Pelo menos eu, né? E eu comecei a entender quando eu comecei a dizer para mim que estava tudo bem. Ah, nesse dia eu não consegui fazer nada. Não consegui, sabe? Fazer absolutamente nada. Eu levantei, comi, fiz meu devocional e pensei, vou fazer isso, fazer aquilo. Não fiz nada. Flávia, está tudo bem. É a primeira vez que você está passando por isso. Está tudo bem. Tem gente que faz um monte de coisa, né? Eu acho admirável. Algumas pessoas me perguntando, você está lendo mais? Você fez curso? Está estudando? Não. Elas estão fazendo um monte de coisa e está tudo bem. Está tudo bem. Tem dia que a gente está mais animado, que a gente tem mais energia, que a gente faz mais coisa e realiza e produz. E está tudo bem. Tem dia que não está dando, tem dia que a gente está indo, está conseguindo falar com a família, está conseguindo ver um filme, está conseguindo ler alguma coisa e está mais leve. Está tudo bem. Tem dia que está mais difícil, que está mais pesado. Está tudo bem. A gente tem que aprender a chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E ter mais calma, ter mais tranquilidade, ter paz. Ter paz. E eu fui, então, construindo isso para, ainda que eu esteja triste, ainda que, às vezes, eu esteja tensa, porque tem hora que o negócio é tenso mesmo, né? É nervoso, assim, de nervo, de, meu Deus, eu tenho paz. Eu estou bem. Ah, mas você está nervosa. Estou nervosa, mas eu estou bem. Eu me irritei, mas eu estou bem. Eu estou bem. Faz parte do processo. E aí eu comecei a me movimentar. Eu comecei a fazer roteiro, a pesquisar, a conseguir estudar, a voltar a ler, a voltar a retomar projetos que eu tinha feito. De uma forma muito melhor, na verdade, na minha opinião, porque agora eu tenho um propósito muito maior, né? É mais o processo do que o resultado, é o processo. O propósito é o processo, é a gente resgatar a nossa humanidade, é a gente trocar a humanidade, é a gente resgatar esse carinho pelo outro e por nós mesmos, né? Porque quando a gente resgata a humanidade, a gente está se resgatando. E aí eu comecei a colocar isso nos projetos, me movimentar. E foi interessante que eu, quando eu comecei a fazer isso, algumas coisas começaram a acontecer. Como, por exemplo, uma amiga minha entrou em contato comigo e falou assim, ah, eu queria que você publicasse o seu livro. Eu falei, menina, imagina, já escrevi o livro há tanto tempo, não tenho dinheiro para isso. Ela falou, não, eu vou te ajudar. A gente depois acerta, mas é claro que a gente vai imprimir um número pequeno, né? Mas olha que alegria, que satisfação. Ah, é muito bacana, ó, eu poder mostrar para vocês. Isso aqui é a prova da gráfica, né? A gráfica imprime um para olhar, para eu poder olhar como é que está e poder aprovar ou não. E agora já está lá imprimindo. São poucos, mas está aqui. E isso para mim foi uma vitória, foi uma alegria. Quando é que eu imaginei que eu ia ter o livro impresso. Isso foi bem bacana. Estou voltando a fazer os vídeos. A gente vai ter vídeo terça e quinta, né? A gente vai falar sobre a rede de proteção, agora de uma forma mais prática. A gente vai voltar a falar sobre tipos de miastenia. Vamos tratar de outros assuntos. E eu vou retomar um projeto, o projeto de leitura, que eu estou há um tempo produzindo, lendo e gravando. E aí, depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. E um projeto que eu comecei no início do ano, fazendo uma enquete, uma preparação de temas, para fazer lives, né? Aí a gente foi atropelado, vocês, eu, todo mundo, por essa pandemia. As lives, todo mundo fazendo live, tem live toda hora, tem gente que não aguenta mais live. E eu pensei assim, ah, então eu vou fazer live. Mas aí depois eu pensei, não, eu vou fazer. Não tem problema. Eu vou fazer, eu vou cumprir o compromisso que eu assumi, né? Eu quero cumprir meus compromissos. Às vezes leva um pouco mais de tempo, assim como responder as redes sociais. Eu vou responder todo mundo, eu sempre respondo. Mas às vezes demora um pouco, mas eu vou devagarinho, vai chegar a sua resposta. E aí eu falei, eu vou fazer as lives, né? Eu amanhã devo fazer o teste, mas aí não tem nenhum tema para tratar, vai ser só o teste mesmo, porque eu preciso entender como é que eu faço isso. Porque eu estou aqui sozinha, né? Eu fiz uma vez uma live, mas eu tive a ajuda do meu irmão, que ele estava aqui, mas agora eu estou sozinha, eu preciso aprender. Então eu vou testar som, imagem, enfim, ver se está funcionando, como é que eu me organizo para ver comentário e poder conversar com vocês. Eu vou fazer isso amanhã. E depois eu vou passar a fazer a live. Estou programando para a gente se encontrar só durante uns 30 minutos, não é nada longo. Tratar um tema, conversar um pouco, trocar uma ideia. separar um momento da live pequeno, mas significativo, para a gente homenagear e se solidarizar com essas vidas perdidas e com as pessoas que estão sofrendo, que estão com dor, com o nosso silêncio. fazer uma prece. E é claro, se você não quer participar disso, não participa. Se você quer participar só disso também, seja bem-vindo, né? Mas eu vou estar aqui. Eu vou assumir esse compromisso e vou estar aqui. Porque a gente precisa encontrar um espaço para cultivar coisas boas, para conversar sobre coisas boas, para falar sobre formas da gente se sentir melhor, ainda que a gente esteja triste, ainda que a gente esteja com raiva, ainda que a gente esteja tenso. A gente conseguir, independente disso, ter paz. A paz que excede todo entendimento. A gente conseguir encontrar na gente, na nossa humanidade, a esperança. Porque isso vai passar. É claro que existem outras coisas que preocupam, né? Como pessoas que não têm o privilégio de ter paz nas suas casas, que estão correndo perigo. Isso é uma outra história. É uma outra preocupação. Ou uma outra coisa para a gente se ocupar e não só se pré-ocupar, fazer campanha. Mas a gente vai falando disso aos poucos. A ideia da live é para a gente se encontrar num momento de refrigério, de alívio, né? De parada. A gente está aqui. A gente não ter susto de estar com a gente. A gente pode se encontrar, ter esse momento de encontro, para respirar, para sentir e para tocar em frente. Porque a gente precisa ser parte da solução e não do problema. E a gente vai precisar de muita gente capaz de ajudar para reconstruir a nossa vida, para reconstruir a nossa sociedade, para reconstruir o nosso planeta. Era isso. Obrigada por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve para receber os avisos da live. Um grande abraço. Se cuida. Fique em paz. Fica bem. E até o próximo.